Olá, hoje vamos falar sobre a importância da higiene das mãos. A higienização das mãos é uma ação que o profissional da saúde realiza para prevenir a transmissão de microorganismos e, consequentemente, evitar que os pacientes e nós profissionais adquiram infecções. Sempre devemos higienizar as nossas mãos antes de tocar no paciente, antes de realizar um procedimento limpo ou asséptico, após a exposição a fluidos corporais ou secreções, antes e depois de qualquer contato com o paciente, após tocar superfícies próximas ao paciente. A técnica de higiene simples das mãos envolve os passos a seguir. Mole as mãos com água. Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda a superfície das mãos. Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Entrelaça os dedos e flexione os espaços interdigitais. Repita o processo entre as mãos. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimentos de vai e vem e vice-versa. Esfregue o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita e vice-versa. Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa. Enxague bem as mãos com água das pontas dos dedos para baixo. Seque as mãos com papel toalha descartável. Comece com as palmas, em seguida o dorso. No caso de torneiras de fechamento manual, para fechar sempre utilize o papel toalha. Descarte o papel no lixo. Agora suas mãos estão seguras. Atenção! O uso de luvas não substitui a higienização das mãos. Salve vidas! Higienize suas mãos! 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 Higienize suas mãos!